Satisfação, Chasey, tamo junto, porra Aê, Chasey, é mó adrenalina, tava batalhando lá embaixo Agora cê apanha aqui em cima, tá ligado, meu parceiro? Eu vou te falar, eu sigo aqui no Vang, meu mano pra assimilar Cê tá ligado, meu parceiro, cê vira o meu freguês Você vai apanhar hoje, duas vezes, porra, meu parceiro Aqui cê tá ligado, cê vai apanhar mais do quanto cê foi pra São Gonçalo Tá ligado, meu parceiro, você é mó engonha Cê foi pra São Gonçalo e passou vergonha Cê tá ligado, mano, eu vim pra te gastar Passou vergonha, não representou BH Cê tá ligado, meu parceiro, eu vou mandando no repente Agora vira sujeito homem e bate de frente Tá ligado, meu parceiro, a sua casa cai Já vi seus vídeos na NEC, cê me dando pra Knut, Arlen, Jedi Tá ligado, Mauro, esse é o proceder Vi seu vídeo na NEC, só vi você perder Cê tá ligado, meu parceiro Vim pra fazer a história, só vi cê perder Aí, tenta hoje uma vitória Cadê a energia, caralho, tô de volta, tô de volta Porra, ó, ó Aí, men, ó, eu chego no freestyle, eu sou talibã Cê viu, eu tô dos meus vídeos, ó, comédia, cê é meu fã Cê quer autógrafo, o verso autografado Mas no verso agora, mano, eu te deixo, é retalhado Cê fala de São Gonçalo, no verso eu vou ter que te esparrar Você copia, mas ele cê nunca será Vai se ligando, mano, vou ter que te esplanar Quantas vezes que eu cê representou em BH Representou? Quantas que eu cê ganhou? Te fala aí, meu mano, que aqui não assimilou Aí que eu te demonstro, parceiro, na improvisada Você é o MC que manda decorada Cê copia os caras de lá, fala de assimilar Mas na hora mesmo não sabe representar Cê fala pra caramba aí, parceiro Eu rimo até o ponto do sol A cara de jogador de LOL Vem se ligando, mano, eu vou rimando na sessão Demonstro pra você que além de tudo é mó virjão Aí, parceiro, e eu te deixo retalhado Quando que na pista se soltou algum trabalho? Vem, 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 vem Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer É diferente, parceiro, eu mostro os vacilão Eu venho da geração que passa informação Eu quero é ver os moleque evoluir Cada vez que eu subo no palco e pego pra fazer um free Não quero só te atacar Quero passar informação pros caras assimilar E ter o discernimento De que que isso aqui é hip hop e antes de tudo é movimento O conhecimento é o quinto elemento Por isso cê não entende, pois não tenho sentimento Viva a andar, o verso bom não é disciplina Por isso que eu te ensino agora como se faz a boa rima Vai se ligando, parceiro, não tô parado Voltei agora, mano, pra acabar com os arrombados Aí, vai se ligando, eu mando rima boa, eu tô de volta Igual o que se você ouvia, eu voltei de voadora Vai se ligando, mando, não mando ideia torta Aí eu voltei, e voltei, foi com os dois pés na porta Vai se ligando, meu parceiro, eu mostro a minha missão Essa é a conexão de passar informação, pô JC, volta Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Yau, yau Ó Yau, yau, yau Você é da geração que passa conhecimento, pode crer Você é da geração que passa conhecimento, conhecimento, cadê? Cê tá ligado, meu parceiro Sem caô, é conhecimento Mas na sua rua não me embossou Cê tá ligado, meu irmão Que eu chego e mando som E eu sei que só na rua, só pra caçar pokémon Cê tá ligado, meu parceiro Eu chego e represento Eu venho pra rua pra fortalecer o movimento Tá ligado, meu parceiro Eu falo pra tu Pra caçar pokémon Esse aqui é o Pikachu Cê tá ligado, meu irmão Eu vibro assimilar Aê, Pikachu, eu só preciso de uma pokébola pra te capturar Cê tá ligado, mano Passa, Loparque É pokébola Que representa o Mike Cê tá ligado, mano Deixa eu te estirar Eu chego na metada da ideia Pra te matar Cê tá ligado, meu mano Que eu vou seguindo na supada Camarada na jogada É rima imbolizada Tá ligado, meu parceiro Eu decreto a sua morte Apanhei semana passada Mas hoje eu tô bem mais forte Pode crer, pode crer Vamos lá Voto dos jurados Quem que vota? PDR Voto de PDR vai para a minha esquerda Para a Tia e C Agora é com vocês Quem vota na minha direita Em JC Mão pra cima e barulho Agora quem vota Na minha esquerda Em Tia e C Mão pra cima e barulho Tia e C está na próxima Mão pra cima e barulho Mão pra cima e barulho Mão pra cima e barulho